Amigos, minhas amigas, o tempo fechou, viu? Olha pra vocês verem, eu de baixo aqui, chuva caindo, e tem peixe pego lá, pessoal. Vamos ver aqui se tira. Olha aí, pessoal. Aí, ó. Gente, gente, olha o chuvão. Aí, pessoal, chovendo demais. Aí, ó. Olha o tamanzão, pessoal. E a chuva tá caindo com força, viu, pessoal? Olha. Olha o tamanzão. Aí, pessoal, vou oferecer a todos vocês aí que estão assistindo aí, todos os membros do canal aí, ó. E tá chovendo, viu, meus amigos? Olha o tamanzão aí, ó. Olha o tamanzão. E a chuva tá caindo, pessoal. Aí, ó. Esse é mais um bruto aí, pessoal, ó. E a chuva me pegou aqui, pessoal. E tá beliscando pra caramba e não tá tendo jeito aqui de olhar. Olha o que você vê o tamanho. Grandasse, pessoal. É muito grande, pessoal. Aí, ó. E a água enxorrada tá descendo aqui onde que eu tô, pessoal. E pra gravar aqui, ó. Com a chuva aqui, ó. Tá difícil, pessoal. Tá difícil, pessoal. De gravar aqui debaixo desse chuvão. Aí, ó. Pra oferecer a todos vocês aí, ó. Olha o tamanzão. Aí, pessoal. Aí, ó. As horas tá tudo beliscando, não é, pessoal? Tá um molinete ali, ó. Tá com peixe também, ó. Tá com peixe, mas a chuva tá demais. Dá pra vocês verem. Que chuvão. Tá enxorradão. Dá pra vocês verem. E não tá tendo jeito, pessoal. Tô aqui, ó. Todo moiado já. Um pedacinho aqui da sombrinha aqui, ó. A chuva tá demais. E tem peixe ali no molinete ali, ó. Aí, pessoal. Vou encerrando esse vídeo aqui, ó. Qualquer coisa eu abro outro vídeo, hein, meus amigos, ó. Pra oferecer a todos vocês aí, ó. Olha o bitelo aí, ó. Do sarapó, ó. Olha o bitelo do sarapó. Ou uns fala peixe espada. E o barulho da chuva tá demais, pessoal. Aí, ó. Olha o tamanzão, pessoal. Não, pessoal. Fico todos com Deus. Aí, ó. Tá chovendo demais, meus amigos, ó. Olha lá. E tem peixe ali na outra vara também, pessoal. Tá com peixe. Tá beliscando. E tá difícil, viu? Aí, se pegar alguma coisa, pessoal. Não vai ter jeito nem de eu ir lá com o celular pra poder gravar. Porque tá chovendo demais. E a chuva me pegou, pessoal. Fico todos com Deus.